Você conhece a trigonela foenum grecum? É mais conhecida como fenogrego em uma tradução direta. Pretendemos discutir sua eficácia para a perda de peso, aumento de massa muscular, benefícios à saúde, entre outros. O fenogrego tem sido usado há muito tempo para fins medicinais e agora está disponível na forma de suplemento. Isso é interessante, pois é considerado um agente anticancerígeno. No entanto, é importante destacar que, embora muitas substâncias antioxidantes possam ter propriedades anticancerígenas, isso não garante proteção total contra o câncer, dada a natureza multifatorial dessa doença ainda não completamente compreendida. Portanto, embora o fenogrego tenha seus benefícios como um agente anticancerígeno, não pode ser visto como uma solução isolada para prevenir o câncer. As sementes de fenogrego fornecem uma quantidade insignificante de proteína, mas também são ricas em antioxidantes, como a vitamina C, e contém saponinas esteroidais, que podem ser consideradas como fitoesteroides. No entanto, é importante destacar que, embora possam se assemelhar aos esteroides endógenos, não têm efeitos colaterais, mas também não são tão eficazes. Da mesma forma, embora pareçam interagir com receptores hormonais, como o estrogênio, não têm o mesmo efeito que os estrogênios naturais do corpo, tornando-os ineficazes para a reposição hormonal. Além disso, embora tenham propriedades digestivas, existem alternativas mais eficazes, como enzimas digestivas. No entanto, o fenogrego pode ser utilizado para estimular a lactação, com doses de aproximadamente 3.500 mg por dia. Embora não substitua completamente os estrogênios endógenos, pode ter um impacto positivo na libido e sintomas associados a TPM. Estudos mostraram que o fenogrego pode melhorar o colesterol e ter propriedades anti-inflamatórias, tornando-o um alimento funcional. No entanto, é importante não exagerar em suas propriedades, nem depositar expectativas irreais em uma única substância para melhorar a saúde. Embora possa ajudar no refluxo e azia devido às suas propriedades digestivas, não tem impacto significativo no ganho de massa muscular ou perda de gordura corporal, pois não tem capacidade termogênica nem diminui o apetite. Além disso, seu consumo excessivo pode levar a efeitos colaterais, como o suor e odor corporal alterados, bem como o diarreia em alguns casos. Embora existam relatos de publicemia, não parece ser um efeito relevante. O fenogrego também pode ser usado topicamente para a pele, mas é importante usar com moderação e consultar um profissional de saúde, se necessário. Dê sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir.